Iluminação laser show, movie heads e muito mais Let me turn the radio on and set the moon Vem comigo Rio do Oeste, na batida do DJ Rodrigo Campos assim Dia 10 de outubro, o chão vai tremer, vamos sair do chão Joga a mão pra cima e vai DJ Rodrigo Campos ao vivo Uma balada inesquecível Let me turn the radio on and set the moon DJ Rodrigo Campos Batimworks Tio Tio O que é isso? 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 O que é isso?